Salama, salama, é a saudação típica da nossa paróquia em Okua, em Moçambique, que nós carinhosamente dizemos que é a número 552 da nossa Arquidiocese de Braga. Este espírito missionário, e no contexto em que nos encontramos desta exposição, abre também o tempo da quaresma, um tempo por excelência de oração, de jejum, de penitência, da mudança do coração. O tema da mensagem que já vos dirigimos sublinha que Deus, habitando entre nós, veio para nos libertar. Foi para a libertação que Ele veio habitar no meio de nós, que morreu e ressuscitou e está vivo no meio de nós. O amor tem a forma de uma cruz. E neste tempo santo da quaresma, uma oportunidade favorável de escuta do coração, queremos rezar e acompanhar de uma maneira especial as pessoas que foram e que são vítimas de todo tipo de violência, que sintam a proximidade do nosso coração, o desejo da transformação desta Igreja fragilizada, mas que na cruz encontra o sentido pleno da vida e da ressurreição, para que no cuidado uns pelos outros, uns com os outros, sejamos a Igreja sinodal, samaritana, salientando pelos nossos gestos, pela nossa vida, que onde há amor verdadeiro, aí habita Deus. Que Deus, que Deus que habita no nosso coração, possa contagiar na verdade, na justiça, na paz, na liberdade, a esperança que nos habita.